Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar, todos juntos. Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar e ajudar, vou agora acabar. Todos juntos vamos cantar a uma só voz, não podemos esquecer que a gente acolheu, e por isso vamos gritar, isto vem de acabar, todos juntos. Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar, todos juntos. Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar, todos juntos. Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar, todos juntos. Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar, todos juntos. Vamos cantar, vamos cantar e sorrir, um sorriso de encantar, todos juntos. Obrigada. 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 Obrigada.